Apresento para vocês minha lojinha do Roblox, lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui, lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, não é possível que você não vai comprar uma E beleza, mano, eu tô pegando mais um item grátis aqui do evento do Shazam, lembrando que tem uma botarinha na descrição Você tá abrindo a porta aqui, padrão, né mano, você tem que vir aqui, e agora tá as 3 ali, mano Pra ver se tá em cachorrozinho, só tô mostrando aqui como é que você vai tá fazendo, beleza Se você tá conseguindo força, você pega isso aqui, vai levando, você vai tá ganhando energia, depois você fica ali em cima E vai clicando aqui, esses números aqui vai trocando por energia cá, e você vai tá ficando cada vez mais forte Depois que abrir aqui, você vai atravessar essa parte aqui, ó mano, já tem até a seta apontando aqui, ó Para o local aqui, ó, chega aqui, nós aperta aí, beleza E apertou aí aqui, ó mano, ganhamos mais um emblema e ganhamos mais um item grátis Que aqui é a cabeça de dragão, beleza, mano Lembrando se você quiser tá pegando outros itens grátis, mano Dá uma olhadinha no canal, mano, então checa esses últimos vídeos que tão aparecendo na tela Que, mano, vai tá apanhando demais, vamos tá chegando aos 150 mil inscritos Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e fui!